Falando a respeito de um assunto que quem já teve ou quem tem com frequência, quem já tem um diagnóstico de enxaqueca, sabe o quanto é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. No momento que você está sentindo uma enxaqueca, que aquilo lá está presente, é muito difícil você conseguir executar outras coisas, né? E se sentir disposto até, ter uma concentração adequada, porque é algo que tira a gente um pouquinho do controle. Então, hoje a gente vai falar de enxaqueca associada à alimentação. Mandem perguntinhas no arroba você bonita TV. Convidamos mais uma vez a doutora Aline Turbino, neurologista, bem-vinda. E mais uma vez também, Lícia Dávila, nutricionista. Prazer tê-las aqui, bem-vindas. Porque, nossa gente, falar de enxaqueca realmente, só de falar a palavra enxaqueca, pra quem já teve a experiência, já sentiu, já passou por algum episódio, já dá um desconforto, porque é algo realmente limitante e incapacitante, né? No entanto, pra gente começar, já já a gente vai abordar a questão da alimentação. Doutora, eu sei que você lida com isso todos os dias, é parte aí da sua clínica, né? Vamos começar explicando o que a gente pode entender por enxaqueca, porque existem inúmeras dores de cabeça, né? Então, até pra caracterizar um quadro de enxaqueca, e pras pessoas entenderem quando procurar ajuda, né? Porque a dor realmente é um negócio que foge aí até a explicação. Então, acho que é importante lembrar que é uma doença, na verdade, de ordem genética. Então, esse paciente tem uma hipersensibilidade a alguns comportamentos. O cérebro dele não aceita determinados comportamentos e se excita, e desencadeia sintomas, como dores que mudam, né, de localização, geralmente pulsáteis, num padrão latejante, então os pacientes contam mesmo, tem um coração na minha cabeça, acompanhados de náusea, vômito, intolerância à luz, barulho, e muitas vezes a cheiro também. Alguns pacientes, a minoria, um terço deles, apresentam ainda enxaqueca com aura, que são aqueles pontos brilhantes na visão, ou formigamentos em alguma parte do corpo. E em todos esses casos, caracterizando, então, uma enxaqueca, né, o que seria comum, o gatilho, é difícil até encontrar, né, para alguns, porque existe já hoje relatos, então, dos pacientes que sabem e percebem, não ainda ligado à alimentação, tá, gente, que a gente vai falar já já, mas há outras questões, porque os gatilhos, muitas vezes, podem até ser evitados. Alguns podem ser evitados, Carol, e outros a gente não consegue evitar, né, Então, eu tenho alguns gatilhos, por exemplo, hormonais em mulher, né, a variação hormonal na mulher é um gatilho muito importante. Mas, por exemplo, o estresse emocional é uma coisa que muitas vezes a gente consegue manejar. Então, há gatilhos potencialmente evitáveis, e outros que a gente não consegue evitar, por estresse no trabalho, correria do dia a dia, não se alimentar da forma correta, não dormir direito, isso também pode ser gatilho, né. E alguns, como hormonal, a gente que tem que menstruar todo mês, é uma coisa que não consegue muito controlar. Já já, então, a gente fala da questão hormonal, se pras pessoas que já entenderam que é só nesse período que a enxaqueca acontece, se a gente tem algum tratamento prévio, né, pra dar aquela passada pelo período de outra forma. Mas, falando um pouquinho da alimentação, vamos entender, está diretamente ligado, em alguns casos, pras pessoas que relatam enxaqueca? Sim, a alimentação é uma das formas de controle, tanto da intensidade, Carol, como também da frequência da enxaqueca. Ela tem um papel importante na identificação dos gatilhos, da dor, nos sintomas associados à enxaqueca, como, por exemplo, a náuseas e vômitos, a dor em si, a falta de apetite, a fadiga. E ela tem um papel importante também na patogênese da doença, ou seja, nos problemas que estão associados à enxaqueca, como, por exemplo, na função mitocondrial, que é o carreamento de energia pro cérebro, na conversão do triptofano e serotonina no intestino, e também na neurogênese, na própria neuroinflamação, né? Ela tem um papel importante nesse sentido. Então, quando a gente fala em alimentação, a gente tem que pensar nos alimentos que podem deflagrar os gatilhos, né? Pra enxaqueca, no alívio dos sintomas, e a gente tem que pensar também, prescrever uma dieta apropriada pra esse paciente, de forma que ele possa manter essas crises mais baixas e com menos intensidade. E aí, a dieta cetogênica, com alto teor de ácido fólico, com baixa em ômega 6, alta em ômega 6, ela é reconhecida pela literatura científica como um efeito benéfico pra enxaqueca. Jura? Olha que interessante! Então, a cetogênica a gente pode colocar aí até, exatamente pela questão hormonal e liberação de insulina, é nesse sentido que ela pode melhorar? Ela pode melhorar no sentido de produzir corpos cetônicos, né? E os corpos cetônicos são fontes de energia muito mais aproveitáveis pelo cérebro. O cérebro consegue aproveitar 70% da produção de corpos cetônicos, enquanto que pela via glicolítica, pela via do carboidrato, não é tão intenso esse aproveitamento assim. Que interessante! Então, só pra dar uma explicação básica do que é a dieta cetogênica, pra as pessoas compreenderem, ela consiste num consumo abaixo de 50 gramas de carboidrato ao dia. E ela começa a simular um estado de jejum no organismo, e com isso promover uma outra via energética pro cérebro, que não a via glicolítica, através da metabolização das gorduras pelo fígado. E aí você começa a fazer uma produção de corpos cetônicos. Olha que interessante, doutora, nunca tinha ouvido a respeito da relação da dieta cetogênica com enxaqueca. Fantástico poder entender. Sim, que interessante. Em consultório, doutora, você também percebe isso, assim, quando a gente fala até de pontos inflamatórios, porque enxaqueca é uma doença inflamatória. A gente também tem que estar ligada a outras questões inflamatórias do paciente? Então, é uma doença genética, né, em que te predispõe essa hipersensibilidade a vários fatores. E aí não existe só alimentação. Não é uma doença relacionada a só quando eu me alimento bem ou mal, eu vou ter. Na verdade, este teor inflamatório, ele é aumentado quando a gente fica sem se alimentar, por exemplo, quando você não come de três em três horas. Então, o jejum prolongado propicia esse teor inflamatório pra quem tem enxaqueca de forma específica. Então, é importante regularidade da dieta, tomar bastante líquido. E alguns tipos de alimentos são anti-inflamatórios, a gente fala, né? Melhoram a questão, especialmente se os alimentos que são ricos em vitamina do complexo B e magnésio. Podem facilitar aí o teor inflamatório a ser diminuído. Isso a gente nota bastante na mulher que menstrua, por exemplo. Uma dieta rica em magnésio pode ajudar essa mulher a ter uma oscilação hormonal menos importante e inflamar menos nesse período, por exemplo. Mas não é só o fator alimentação. Vamos lembrar que é genética essa doença, né? Mas o que está envolvido hoje, doutora, assim, vamos falar, padrão ouro de diagnóstico. É quando a pessoa, então, vai até o consultório, tem as queixas, né? Conta ali, enfim, todos os hábitos, que eu sei que isso é parte da anamnese de vocês e a parte clínica. Mas hoje, como vocês chegam num diagnóstico, que aquele paciente, então, tem uma enxaqueca crônica e que aquilo não vai ter cura, mas que ela precisa ter um controle. E depois a gente vai falar especificamente dos alimentos que estão na mesa. Mas vamos entender essa parte do diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é essencialmente clínico, né? Então, é baseado numa história na anamnese que o paciente conta para o médico um exame neurológico absolutamente normal. Então, a gente examina esse paciente. Ele não depende de exames, de ressonâncias, de tomografias. Isso é uma coisa muito comum. A gente vê aquele paciente chegando com vários exames e já passou por vários médicos. E existe um estudo muito interessante que mostra pra gente como é grave essa patologia. Ele demora, em média, no Brasil hoje, 17 anos, até receber uma ajuda de um médico especializado nessa doença, né? Então, existe uma série de diagnósticos errados. Esse paciente, muitas vezes, é desacreditado. Ah, você não tem nada. Procura um psiquiatra. Não tem o que fazer. Isso vai passar. É coisa da sua cabeça. E esse diagnóstico costuma ser retardado. Fazendo com que esse paciente vire crônico, tenha dor quase todos os dias e ache que isso é normal, né? Então, a gente tem que lembrar que ter dor de cabeça não é normal, que é uma doença genética. Ele nasceu com esse gene. E que fatores ambientais contribuem pra ter mais dor. Entre eles, alteração hormonal, alimentação, estresse emocional, por exemplo. Então, existem vários fatores que vão contribuir nessa dinâmica da doença. Imagine agora, no momento pandemia, com tudo que a gente tá ouvindo, vendo, já vivendo isso há tanto tempo, né? O quanto isso também pode prejudicar um paciente que já tem, né? Uma predisposição ou a enxaqueca crônica. Mas, agora, puxando um pouquinho, Lícia, essa questão do inflamatório, a gente já ouviu há alguns anos, né? Inclusive, é muito discutido a questão do glúten pra alguns pacientes. Até do leite, derivados, lactose, a própria caseína, né? Como é que, então, você enxerga dentro da sua experiência clínica com os pacientes de enxaqueca? Os alimentos que deflagram as crises, eles não são iguais pra todas as pessoas, né? É preciso identificar quais são os gatilhos individuais, né? Existe uma propensão de alguns alimentos que são mais passíveis de deflagrarem as crises, como, por exemplo, o que você citou, o glúten, a cafeína, os lácteos, de uma maneira geral, os produtos industrializados, glutamato monossódico, os alimentos fermentados, então queijos envelhecidos, os produtos enlatados, os que têm nitrito, né? Tipo salame, mortadela, esse tipo de coisa, eles podem deflagrar. Mas é preciso que a pessoa faça um diário, um registro individual dos momentos da crise e de que alimentos foram consumidos no dia pra que ela possa identificar. Então, por exemplo, ela pode desenvolver uma crise após seis horas até consumir algum desses alimentos. Se ela não tiver um registro disso, vai ficar muito difícil conseguir identificar. Perfeito. Então, o ideal é que faça uma anotação, né? E que sejam observados aí o passar dos dias e toda vez que ela tem, então, tentar lembrar o que foi consumido. Exatamente. Eu vou já colocar a perguntinha do público e já já a gente volta pra alguns itens específicos da mesa. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Dani. Um beijo pra você. Sofro muito com enxaqueca. Tem dias que nem durmo direito ou já acordo com dor. Pode ter alguma relação por eu ter diabetes? Olha que interessante. Nem me fale, Dani. Quando eu tenho também, eu já acordo com ela. É terrível. Por favor, doutora. A questão de diabetes é muito interessante, sim. Então, a gente sabe que o consumo, por exemplo, de carboidratos com baixo índice glicêmico são mais interessantes. Por quê? Manter uma regularidade da glicemia é interessante pra esses pacientes. Quando eles fazem pico glicêmico e descem demais essa glicemia, oscilam muito, isso aumenta a concentração de teor inflamatório dentro do cérebro. E os pacientes com diabetes fazem muito isso, né? Às vezes, consomem uma medicação, consomem um tipo de insulina que pode facilitar oscilações do diabetes. Então, o grande segredo é não variar muito o teor glicêmico. Se for consumir carboidratos, consumir os carboidratos com baixo índice glicêmico e que não fazem essa curva de glicemia na corrente sanguínea. Isso é muito importante. E nesses casos também, igual eu falei, jejum prolongado não seria indicado. Esses pacientes devem comer de 3 em 3 horas, até no máximo 4 horas, pra evitar esse teor inflamatório, essa irritabilidade neuronal. Até a hipoglicemia, né? Dependendo dos pacientes, aproveito pra ouvir a Alicia também. Nesse caso, é contraindicada uma dieta cetogênica por já ter o diagnóstico de diabetes? Depende do diabetes. A cetogênica, ela é indicada pra diabetes tipo 2, por exemplo. Porque ela consegue manejar melhor essa questão glicêmica, né? Ela é, inclusive, recomendada pra isso. E ela maneja também a resistência à insulina, pra quem tá no pré-diabetes, a glicemia glicada, a glicemia de jejum e tudo isso. Então, é inclusive indicado. Agora, pra quem tem diabetes tipo 1, já não. Porque pode ser que tenha, a pessoa tenha crise de hipoglicemia. Aliás, qualquer pessoa que tenha crise de hipoglicemia, não é recomendado trabalhar com uma cetogênica. Perfeito. É legal a gente, colocando os pontos até, porque quem assiste Você Bonita já tem essa conclusão, assim como eu, que as coisas precisam ser individualizadas, nem tudo vai servir pra todo mundo. Mas é claro que aqui a gente faz um apanhado pra que a gente entenda melhor a respeito do assunto. Vou colocar mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Poliana. Um beijo pra você. É verdade que comer semente de abóbora ajuda na melhora da enxaqueca? E aí, Lícia? Falando de um alimento específico. É, a semente de abóbora, ela é rica em gorduras boas. É interessante porque você aumenta essa proporção de ômega 3, ômega 6 na dieta. Ela também tem um papel em manejar a parte hormonal, né? Então, na nutrição, a gente utiliza o ciclo de sementes pra fazer um equilíbrio hormonal. E tem muita enxaqueca com característica hormonal. Então, é interessante, sim, o consumo de gorduras boas e a semente de abóbora entra nessa característica. Além de muito gostosa. E que dá pra fazer em casa, né? Porque a gente compra abóbora inteira, põe ali no forno, deixa ela ficar crocantinha, ó. Tudo de bom. Vamos pra mais perguntinha do público? Na tela. Obrigada, Lu. Beijo. Tenha um enxaqueca com aura. Tensional e hormonal. E agora, descobri que o cheiro de alguns alimentos também dão enxaqueca. Comum, doutora? Existe. A osmofobia, que é o que a gente chama de intolerância a alguns cheiros, é muito importante. Então, o mais comum são pacientes que têm intolerância, por exemplo, a perfumes, às vezes, muito doces. Ou produtos de limpeza, né? Que têm um cheiro mais forte, né? Ou, às vezes, trabalham em um ambiente que tem muito amônia, muito químico. Isso pode acontecer, sim, de excitar esse cérebro, né? E começar esse processo de dor. Lembrando que essa paciente conta desse subtipo que é até mais raro, né? Que só um terço dos pacientes tem, que seriam esse processo da aura, que são aquelas dores de cabeça que vêm com os pontos brilhantes e, muitas vezes, formigamentos. E que este tipo de enxaqueca sempre deve ser tratado. Porque ele se associa a um risco maior de ter, por exemplo, acidente vascular cerebral. Então, se está sempre indicado que um paciente tenha aura, trate da enxaqueca para que evite esse risco vascular associado. Olha, também não sabia. Então, pacientes que têm aura, neste caso, tem que ter tratamento mesmo para que não avance e que não tenha um episódio de AVC. Exatamente. Interessante. Vou fazer o seguinte, Lícia, vamos lá na mesa para a gente mostrar, então, os alimentos. E já vou colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá quem escreveu para a gente na tela. Gustavo, querido, um beijo, obrigada. É verdade que frutas cítricas, como a laranja, abacaxi e limão, podem favorecer as crises de enxaqueca? Ai, tão gostoso, né? E aí, sim ou não? Sim, as frutas cítricas têm uma tendência também a fazer uma vasodilatação e a gente sabe que a enxaqueca, ela tem uma característica de ter uma vasodilatação acontecendo, né? Nos vasos. Então, as frutas cítricas são um dos alimentos que podem deflagrar crises de enxaqueca. Pode ser aquele gatilho, né? Pode ser aquele gatilho. Vamos aproveitar que a gente está aqui, então, o que você trouxe para a gente entender melhor? Eu acho que, como qualquer doença crônica já estabelecida, até como a doutora comentou, por questões genéticas, não é o alimento, o momento que a gente faz uma vez o uso, que vai ser um problema ou uma solução, né? Exatamente. É uma frequência daquilo. É uma frequência, exato. É uma frequência, exato. São ricos em ômega 3, como o salmão, a semente de linhaça, a chia, o azeite de oliva extra virgem. E aqui, desse outro lado, os alimentos que são ricos em ômega 6, como as balas, o chocolate, todos eles têm gorduras, né? Que são maléficas para o organismo, porque a gente sabe também, Carol, que o ômega 6 tem uma característica de produzir uma substância chamada prostaglandina E1, que é altamente vasodilatadora e causadora de dor de cabeça. Então, em excesso, o consumo desses alimentos industrializados, gorduras embutidas nos alimentos industrializados, como a gente tem na bolacha, também na maionese, são alimentos que podem deflagrar maior crise de enxaqueca, principalmente se consumidos com frequência. Agora, a gente fala muito da questão da cafeína, no entanto, muitos remédios têm cafeína. São a base de cafeína, né? Para enxaqueca. Então, como é que a gente entende essa questão? É, a cafeína, ela tem uma característica interessante. Ela atua na atenuação da dor. Quando você está com uma situação aguda de dor, ela pode entrar para atenuar. Mas o consumo frequente e elevado de cafeína pode deflagrar crises constantes, né? Então, o bom senso entra em ação, ou seja, equilíbrio para não ultrapassar, tentar não ultrapassar 200 miligramas de cafeína. E aí, a gente tem outros alimentos com essa característica, como chá verde, como o próprio chocolate, como algumas bebidas cafeinadas, né? Inclusive, em termogênicos, que são usados para atletas, que podem aumentar esse consumo no dia a dia e, portanto, devem ser limitados. Duas xícaras de café por dia seria uma recomendação para não se ultrapassar uma quantidade excessiva de cafeína ao dia. Ou fazer o consumo do café descafeinado, para a pessoa que gosta muito, pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Agora, aproveitando também a doutora para a gente juntar essa questão. Doutora, qual é a frequência, então, das pessoas que já têm um diagnóstico de enxaqueca crônica, né? Que aquilo já se tornou, então, uma doença e que ela vai manifestar em algum momento, de acordo com os gatilhos que você já explicou. Mas o que você observa em consultório? O que é preocupante? Como é essa frequência de dor? A Faleia se preocupa em tratar aquele paciente que tem mais de três dias de dor de cabeça por mês. Então, ter pelo menos quatro dias de dor de cabeça, esse paciente deve tratar. Senão, ele vai caminhar o que a gente chama de cronificação. Ele vai passar o tempo e ele vai aumentar em frequência e intensidade das crises de dor. E aí, lembrando o que você falou, Carol, que é muito importante que as pessoas saibam. O que a gente chama de enxaqueca crônica é aquela dor de cabeça que acontece por mais de 15 dias no mês, por pelo menos três meses. Então, ter dor não é normal. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. E ter dor quase todos os dias vai te levar a ter outras doenças. Você aumenta a sua chance de ter obesidade, doenças como fibrobiologia, bruxismo. Aumenta a sua chance de AVC se você tiver aquele padrão que a gente falou de enxaqueca com aura. E aumenta a concentração, a quantidade de distúrbios psiquiátricos nesse paciente até oito vezes. Você tem uma chance maior de ficar deprimido, uma chance maior de ficar ansioso porque você não consegue prestar atenção, porque você não consegue render no seu trabalho, porque você não consegue estar com o seu filho. Então, eu acho que desmistificar que ter dor é normal é importante e prestar atenção se a gente tem mais de uma dor de cabeça por semana. Então, acender a luzinha é isso, né? Ter mais de uma dor de cabeça por semana, eu devo parar e devo procurar ajuda. Realmente pode ter alguma coisa alterada e eu devo tratar o mais precoce possível para que eu não venha a ter dor todos os dias. Sem contar aquela questão que a gente comentou do enjoo, da sensação ali de passar mal mesmo, né? É um enjoo que às vezes ele fica durante todo o tempo que você está sentindo a dor e mesmo medicada, ele às vezes demora para passar. Então, é importante ouvir a doutora nessa questão da frequência. Eu vou colocar mais uma perguntinha e a gente vai se sentar. Mandem na tela. Olha lá. Estamos ao vivo na Arroba Você Bonita TV. Aproveitem, hein? É verdade que o sal do Himalaia, ixi, ajuda na crise da enxaqueca? Será? Lícia e doutora, como assim? O sal pode, enfim, aí do Himalaia ou não, mas o sódio em si pode ajudar ou pode piorar o quadro? O sódio não tem nenhum estudo conclusivo que não recomende o consumo. O sódio, seja ele qual tipo for, o sal de Himalaia ou o sal marinho, enfim, qualquer tipo de sal. É claro que se a pessoa tiver uma comorbidade, como uma hipertensão, a gente vai ter que ter cuidado com o exagero no consumo de sal. Mas para efeito da enxaqueca, sem outras comorbidades, não existe nenhum estudo conclusivo que não recomende o consumo. Eu vou colocar outra perguntinha do público, mas tem uma pergunta para a doutora muito importante, ligada a essa questão hormonal, que pode melhorar a qualidade de vida de paciente. A gente sabe que todas as doentes acabam sendo multidisciplinares, por isso hoje unimos aí, né, nutrição com medicina. Mas falando especificamente de quem tem esses desequilíbrios hormonais e que tem muita enxaqueca, há alguma orientação de, de repente, suspender menstruação, usar alguma forma, né, isso em conjunto, claro, com o ginecologista, para que essa mulher tenha um período aí com menos desequilíbrio? Existe sim, Carol. Então, isso vai depender de uma série de fatores, tá? É normal a mulher oscilar, porque ela menstrua todo mês. Então, há dois períodos no mês em que ela faz uma subida e descida de estrogênio, que seria ali na fase da ovulação e posteriormente na fase que ela vai menstruar, que isso possibilita com que ela tenha mais crises de dor. E aí, é uma coisa muito interessante, né? As mulheres geralmente morrem de dor de cabeça ali dois dias antes do fluxo, até cinco dias após o fluxo menstrual, justamente porque essa descida de estrogênio é muito brusca. Então, é muito importante a dor de cabeça deste período. E é o que a gente chama de migrânia menstrual. Essa mulher até tem dor de cabeça em outros períodos do mês, mas a mais importante é que não passa com nada, a incapacitante vem ali próximo desse período menstrual. E aí, existem milhares de abordagens em que a gente pode, o neurologista, o ginecologista, oferecer a essa mulher. Agora, muito cuidado, isso vai passar para o médico, porque se ela tiver aura, tem coisas que ela não pode fazer, que pode agravar ou pode precipitar, como a gente falou, um AVC. Então, a abordagem hormonal tem que ser avaliada por um médico sempre, tá? Existem abordagens hormonais, então, anticoncepcionais, DIOS, algumas formas hormonais. Existem as formas não hormonais, algumas medicações que a gente usa especificamente nesse período do mês, tá? Então, existe sim tratamento, mas deve sempre passar por um médico ali para avaliar a questão da aura, para avaliar a frequência, para perceber se essa dor existe em outros períodos do mês. E aí, eu vou lembrar que 50% a 80% das mulheres experimentam dor de cabeça nesse período. Então, é extremamente comum, o que a gente chama, então, de migrânia menstrual. É ter dor de cabeça em outros períodos do mês, mas ser a pior do mês neste momento. Neste momento, tá aí. Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Adriana, um beijo para você. Óleo de prímula pode auxiliar no tratamento da enxaqueca? E aí, Lícia, o óleo de prímula é muito indicado na questão da menopausa, né? Até de cólicas, enfim, até na TPM em si. Isso, o óleo de prímula é utilizado para questões hormonais, tratamento dessas questões, mas como todo fitoestrógeno, como todo composto fitoterápico, ele tem alguns polifenóis que podem sim auxiliar na desinflamação. Então, é interessante fazer uso do óleo de prímula. Tem outros fitoestrógenos que podem ser usados aí também, nutracêuticos também que podem ser suplementados, mas o óleo de prímula é um deles. É um deles. É um deles. Tá, e o público do Você Bonita é bem informado, né? É fantástico. Vamos encerrar com um depoimento, olha lá, que escreveram para a gente. Vou ler para vocês e compartilhar da Poliana. Um beijo, obrigada, viu? Eu já tive muita enxaqueca e ela desapareceu apenas com a atividade física e reeducação alimentar. E isso é um fato, né? Que coisa interessante. Eu também tenho bem menos crises depois, né? Em seguir com o estilo de vida low-car, por isso que você falou ali da cetogênica, achei muito interessante. E com a corrida. Não é incomum ter começado a corrida com enxaqueca e ter terminado sem a dor. Que coisa, né? Tem alguma explicação, doutora? Completa. Eu vou dizer que o paciente que tem enxaqueca precisa exatamente do equilíbrio. Então, eu estou falando de um cérebro que é sensível a determinados comportamentos. Se esse paciente comer bem, se alimentar de alimentos saudáveis, tiver uma regularidade de administração dessa dieta, tomar bastante líquido, dormir sempre por volta do mesmo horário, praticar atividade física, meditação, é uma outra coisa excelente para enxaqueca também. Esse equilíbrio vai fazer com que o organismo esteja menos inflamado, com que ele esteja menos estressado e que ele produza mais endorfinas. Então, as endorfinas são produzidas, são anestésicos naturais que a gente produz e são produzidas durante o sono e durante a atividade física. Então, não é incomum que o paciente tenha grande melhora se ele faça tudo de forma equilibrada. Atividade, sono e alimentação. Isso é muito importante. Tá aí, arrasaram. Completinha a pauta. Vou agradecer mais uma vez nossas convidadas. Doutora Aline Turbino, que é neurologista. Você encontra lá no Instagram. Arroba tratando a enxaqueca. Arroba tratando a enxaqueca. É tudo junto. E Lícia Dávila, nutricionista, sempre com a gente também. Arroba Lícia D.A.V. Certo? Arroba Lícia D.A.V. Você encontra também todo o trabalho. Muito obrigada, meninas. Adorei. Tenho certeza que a gente vai compartilhar muito no YouTube. Essa pauta vai ajudar muita gente. Até a próxima, viu? E aí E aí E aí E aí